Olha o tamanho desse Bruno, pera aí Bruno, cadê meu? Eu acabei de ver um grandão Bruno, olha aqui vem cá Tá onde? Olha aqui pra mim, tem um grandão lá meu, olha lá Não foi Manoel, você viu o grandão? Eu vi, eu mandei Ô palhaço, ignorante do caralho Que ignorante? Esse moleque é um besta mano, nunca vi coisa igual Agora já era, olha aí, o carro arrebentou Ah, eu tô vendo dois agora Olha o tamanho daquele, vem, ah, bem Ah, você, tem que cair daí Acho que deve ser uma mãe com seu casal, porque tem muitos, né? Pulou